Léo e Luli Léo e Luli tem um mico e Tandi é seu nome T-A-N-D-I, 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 T-A-N-D-I e Tandi é seu nome Léo e Luli tem um mico e Tandi é seu nome A-N-D-I, A-N-D-I, A-N-D-I e Tandi é seu nome Léo e Luli tem um mico e Tandi é seu nome N-D-I, N-D-I, N-D-I e Tandi é seu nome Léo e Luli tem um mico e Tandi é seu nome D-I, D-I, D-I e Tandi é seu nome Léo e Luli tem um mico e Tandi é seu nome D-I, D-I, D-I e Tandi é seu nome Léo e Luli tem um mico e Tandi é seu nome E Tandi é seu nome Léo e Luli tem um mico e Tandi é seu nome T-A-N-D-I, 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 T-A-N-D-I e Tandi é seu nome Léo e Luli tem um mico e Tandi é seu nome Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal Tchau!